Eles querem subir pra Série A, mas primeiro terão que subir a Colina de São Januário. Vasco e Náutico, a segundona mais difícil dos últimos tempos, chama pra um grande confronto. Na parte de cima da tabela, domingo, 4 da tarde, Série B do Brasileirão. Mas o jogo é de elite, por isso a gente sempre diz, futebol na Globo. Aqui é emoção. Oferecimento tem casas Bahia, tem carnê digital pra parcelar suas compras online. Itaú, se é muito você, é muito Itaú. Chevrolet OnStar, sempre on pra proteger você. Vivo, viva na velocidade total com 5G mais fibra. Benegrip, linha completa contra os sintomas da gripe. Itaipapa, sabor 100% verão.